E aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada, dá uma olhada para vocês verem que casa antiga, pessoal você que não é inscrito na TV Pardal, se inscreva, comenta, compartilha, deixe o like, olha só o lugar que a gente está, praticamente aí no meio do mato, e aqui uma casa abandonada, essa casa tem uma história e eu já vou contar para vocês, então não pula o vídeo para você não perder a história do local e também para não perder, para você também saber aonde eu estou gravando, muita gente aí não assiste o vídeo todo, depois fica perguntando aonde eu estou gravando e às vezes perde até a história da casa, mas é isso aí, a gente vê que essa casa aqui, a metade dela já caiu, e aqui ficou apenas uma parte da casa, essa parte que caiu aqui onde era a cozinha, e aqui a gente vê que tem uma escadaria, vou dar uma olhada para vocês ver, olha lá, olha como é que é por dentro pessoal, dá uma olhada, várias peneiras ali ó, no chão, pessoal, isso aqui era uma grande fazenda de café, antigamente, isso aqui era uma grande fazenda de café, e agora todo lugar que a gente vê, dá uma olhada para vocês verem ó, virou soja, e aqui, isso aqui era uma, quem morou aqui por último, era o administrador aí da fazenda, e o que aconteceu pessoal, essa fazenda, na época que ela era do café, ela tinha muitos empregados, e aqui do lado aqui ó, passava uma grande colônia de casas, e isso acabou tudo, todas as casas aí foram derrubadas, eram casas de madeira, e a casa do administrador, que é essa daqui, que era uma casa aí em alvenaria né, tijolinhos ó, de barro, foi a única que ficou em pé, mas com o fim do café aqui no Paraná, o que aconteceu? aconteceu, aconteceu que veio o desemprego aí, do, da parte que o pessoal trabalhava no café, foi todos desempregados, e para mexer com essa lavoura que vocês estão vendo aí, que é soja, não precisa de empregados na fazenda né, então eles desmancharam aí a colônia que ficava aqui na frente ó, foi desmanchado aí a colônia, não tem mais a colônia, e hoje aqui, como falei para vocês, é plantação aí ó, de milho e de soja, e restou apenas esse pedacinho dessa casa, que era a casa do administrador. não tem muito o que mostrar, sobre a região que eu estou, já vou falar para vocês, estou aqui na área rural da cidade de Londrina, no Paraná, essa região aqui sempre foi forte aí no café, mas hoje em dia, infelizmente, acabou-se tudo. E é isso aí pessoal, não tem muito o que mostrar aqui tá, como falei para vocês, o local é pequeno, restou apenas um pedacinho aí da casa, mas enfim, pelo menos está registrado aí, um abraço a todos os nossos amigos, vou finalizar aqui, e até o próximo vídeo, um abraço amigos. pessoal, e aqui no canto ó, bem embaixo aqui no canto da parede da casa, dois filhotes de urubu, dá uma olhada para vocês verem ó, quando jovens, urubus nascem assim ó, branquinhos, dá uma olhada para vocês verem. Na verdade não é tão branco né, ele é um creme assim ó, meio desbotado, mas é isso aí. Sempre encontro filhotes de urubu, de coruja, nessas casas abandonadas onde eu gravo. E é isso aí, com essas belas imagens, vamos finalizando mais um vídeo. E aí 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 Essa TV Pardal tá liderando a audiência, já tá marcando presença até internacional. O seu hipóteo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira essa TV Pardal. O seu hipóteo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira essa TV Pardal. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais. Trampoisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais.